A execução dos primeiros preparativos para a realização da 9ª Rondônia Rural Show já começaram. O evento está confirmado para ocorrer de 26 a 30 de maio de 2021, no Centro Tecnológico Vandessirac, em Jiparaná. À frente dos trabalhos estão equipes técnicas de residência local no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, o DR, promovendo a limpeza geral da área onde deverão ser instalados os principais estantes. O serviço de limpeza iniciou pelo espaço destinado à implantação da sede do governo de Rondônia. Durante o período da Feira do Agronegócio, a Administração Estadual e o Parlamento Estadual transferem os despachos para Jiparaná, conforme estabelecido em lei. A limpeza segue o cronograma já definido pelo DR local. Após esses cuidados, as máquinas serão direcionadas para a recuperação e reestruturação das vias internas e externas do parque, bem como melhoria e organização dos dois estacionamentos. De acordo com o residente do DR local, Clayson Furtado, tudo começa pela limpeza para o resultado satisfatório. A decisão de retomar a edição em 2021 foi concebida pela Secretaria Estadual de Agricultura, SEAGRE, que coordena o evento desde a implantação. Na semana passada, o secretário de Agricultura, Evandro Padovani, reuniu a equipe técnica e os representantes das empresas expositoras da feira no Centro Tecnológico. Na pauta foram discutidos e alinhados os procedimentos para a realização da maior feira do agronegócio do norte brasileiro, que foi acrescida em um dia a mais em relação a anos anteriores. Dentre as questões abordadas, os cuidados sanitários no enfrentamento à pandemia do coronavírus foram bastante evidenciados. Obrigado. 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 Obrigado.